Tem lugar de 31 de agosto a 6 de setembro, em paralelo com a FACIM, no Rikatla, em Marraquén, a 3ª Feira Internacional do Turismo. Encontre na feira empresas fornecedoras de serviços turísticos ou Auturismo Conexos, operando em Moçambique e na região, e faça negócio. Conheça na feira os melhores destinos e pacotes turísticos de Moçambique e África Austral. Visite de 2ª à 5ª das 10h às 18h e de 6ª a domingo das 10h às 19h e descubra Moçambique.